Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e eu tô aqui, acabei de editar um vídeo né, pra hoje eu tô renderizando ele aqui agora ó, tá vendo? Tá renderizando ali e se vocês não viram esse vídeo vem aqui no canal que tá disponível e se você aí tem canal, Instagram, Facebook, sei lá o que quer ser divulgado, vamos lá, me chama no Instagram, o link tá aqui embaixo se aí não tem Instagram, Rafi, agora me chama lá no WhatsApp, deixa o número aqui que eu te chamo lá mas se vocês realmente quiserem divulgação, tá gente? Tem gente que nem tem canal, deixa o número aí nem chama, que eu sei que não vai querer divulgação né, não vai querer nada na verdade mas eu só deixo aquelas pessoas que tem canal, que realmente quer ser divulgada e quer fechar né porque eu já tenho três parcerias aqui no canal fixa né, se você quer ser a quarta parceria vem aqui comigo. É isso gente, eu já fiz tudo o meu serviço de hoje, já é quase um pouquinho da tarde aí eu vou gravar até a hora que eu for fazer janta, até acabar a memória da câmera porque ultimamente eu tô gravando um vídeo pequeno, vocês dizem ai Rafa, grava vídeo de 40 minutos, de 35 minutos, ok? Vou gravar o que tem na memória aqui, porque só tem 23 minutos, tá bom? E ainda eu tenho que fazer corte né gente, nunca fica o tanto certo, às vezes fica 20, às vezes fica 15, 16 então eu vou deixar aqui ó, renderizando bonitinho, que a Maria trouxe aqui ó, tava sentada aqui, por isso tá desarrumada, o sol tá batendo aqui ó, que gostoso tão sozinho, bom, hoje cedo eu gravei e tava choviscando, chovendo né, ó que gostoso que tá agora tá assim, tomamos café da tarde a vovó aqui tô mostrando só daqui pra cima vovó a titia, o primizão, a Maria, o que que a Maria tá fazendo aí? eu tô fazendo bolo de cachorro bolo de cachorro eita nós, bolo de cachorro? nossa, que bolo gostoso, é gostoso esse bolo, Maria? gente, olha que a Maria é pronta com o pão faz assim ó, vocês tão vendo o que que é isso? ela só come o miolo e deixa casquinha, ela não come aí esse cafézinho da tarde né, comer o pão, com a margarina, leite, descalzinho prendi gente, quando desfocar a câmera, é só clicar aí em cima do botãozinho aqui ó aí eu mostrei no vídeo de hoje, que eu já lavei roupas, muitas roupas olha o sol que tá lá, que lindo gente, esse sol essa cama aqui né, beijou a hora de sair daqui ó ah gente, hoje na janta eu vou fazer, hoje eu vou fritar linguiça, faz tempo já que eu não frito aí minha esposa trouxe linguiça e ele passou no mercado e comprou algumas coisas num vídeo eu esqueci de mostrar né, mas eu vou mostrar nesse vídeo, quer ver, peraí comprou esse papel e outro que tá lá no fundo gente, quer ver, ó, tá ali, esse aqui aí comprou esse pãozinho, essa margarina aqui, quer ver, ah ele comprou um salgadinho mas não comeu tudo já, só no lixo o que mais tem lá em cima, acho que só aí com essa linguiça aqui, quer ver é muito deliciosa essa aqui ó eu vou deixar congelado, porque a hora que eu for fazer eu tiro, né, e frito assim mesmo eu acho que foi só comprou essas coisinhas mesmo que tá faltando ah, a vovó já tá indo embora, a vovó não ficou nada essa vovó a vovó nem esquentou a cama, a cadeira ae vovózinho a titia também, não ficou nada o primo já vai, ó, deixa eu abrir aqui e aqui primo, já vai, primo, vai deixar nóis abriu o porteiro, uuuh ó meus tapetes sacando aqui, fofo vem, Maria amém, mãe você abençoe, mãe amém, eu vou cantar amém, veja, abençoe tá cedo, podia ficar mais vem mais vezes, vocês tudo ai, eu pego, só bom a vovó vai deixar nóis, ela vai embora a vovó e a titia, não dá licença, a titia, Maria tá acabando tá mesmo, já era vem, Maria, a tia vai passar dá tchau tchau, primo, dá um beijinho aqui se não me deu um beijo tchau um beijinho na tia é da prima, meu coração dá benção pra tia dá um beijo duas mãozinhas ai, pronto tchau tchau, vai com Deus tchau, vai com Deus tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau vem mais vezes tchau não dá nem pra escutar a Maria grita vou assim, vem em casa também que isso? ah, boneca vamos estourar a bolinha, Maria gente, olha só a minha rosa que coisa mais linda vocês tão vendo o que que é isso? gente, uma pétala pra cada um de vocês deixa eu ver se tá focando ai, aperta aqui em cima no botão gente, depois de mais de um ano com essa câmera eu aprendi quando desfoca, ó aperta no botão ah, moleque ó, esses botãozinhos ó, tudo pra sair rosa ó, que lindo olha o meu pai de maracujá lá e a Maria fazer bola sai a bolinha pra nós ver gente, esse negócio de diagrama tem que tirar tudo, né? coisa feia tá vindo caminhão ali quer ver? gente, caminhão de terra ainda bem que choveu, né? daí não vou ficar debaixo do meu coisa aqui, ó ó, gente meu esposo fez tipo um banco aqui tá vendo? você vê? foca aí, ó prendi ó, ali outro banquinho senta, mas cuidado vamos ver se dá pra andar e sentar aqui mesmo dá mesmo, ó, gente um banquinho, ó de bada sombra do moleque já, ó que delícia gente, minha mãe foi embora é ela veio aqui eu tava elas chegaram aqui eu tava lavando roupa né? mas daí chegaram eu recebi, né? aí depois eu dei banho na Maria tomei banho aí eu fiz café da tarde eu fiz vitamina da Maria aí depois eles comeram pão com chocolate minha mãe tá de dieta minha mãe tem que fazer uma dieta, né? então ela comeu um pedacinho de nada de pão mas é isso, gente tão gostoso ficar aqui faz? tá com frio, né? gente, ó como que eu tô com frio também, ó porque eu não sei se é ó, fica vendo ó me espalha na arrepiada a Maria mas eu vou dar xixi é? então vamos gente, olha a flor do café vocês aí moram em algum sítio ou no chacra? olha aqui que delícia é um delícia o cheiro dessa flor, gente é uma delícia é uma delícia quando tá amanhecendo assim, sabe? é uma delícia ó, minha mãe e minha irmã peraí ó, estão lá ó, gente vocês dá pra vocês verem ó, estão lá na frente olha lá ó, pra vocês verem tá bem longe aí dá pra ver daqui, ó com a câmera ó, vão passar as crianças tá indo embora agora ó o carro vindo é a hora das crianças ir embora agora eu não gosto de pegar aqui que tem coisa senão o áudio fica é coisado cadê minha mãe? vão lá pela lá por cima lá, gente tá vendo? olha lá isso lá ali, ó deixar a porteira aqui, pô deixar a porteira eu vou entrar pra drampa e vou fazer a Maria dormir não, fofinha a Maria toda vez que se vê a câmera livre ela já vai correndo querendo catar aí ela tem medo dela estragar porque realmente ela vai com brutalidade né? a criança não tem delicadeza né, gente guardar o pão né? na escala eu deixo aqui mesmo margarina guardo na geladeira gente, quanto vocês pagam na margarina na cidade de vocês? ó essa aqui custou ó R$6,50 ó, na minha cidade tá vendo? R$6,50 é vamos ver quantos gramas pode ver aqui eu não sei onde que vê não ah, é 500 gramas meninas já é de noite povo aneteceu aqui depois da calória que eu mostrei pra vocês eu vou fazer janta agora e eu coloquei na toalha ali vai pegar cheiro de frutura aí vou fazer janta eu tô assistindo aqui um vídeo de uma menina da minha cidade e é isso gente eu vou guardar o leite aqui pra ficar tudo bonitinho né? bem arrumadinho tudo mais bonito tudo arrumado né? hoje eu vou fazer linguiça com balfo de leite sei porque gente faz hora que eu não como linguiça na casa só frango né? então vamos lá pegar a panela aqui ó eu sempre frito gente nessa panelona aqui ó sabe por quê? porque uma que ela não presta mais né? e outra que pra não espirrar no fogão no chão essas coisas gordura eu sempre frito aqui mamãe vai fazer amor e é isso gente eu vou fazendo aqui vou fazer um arroz normal não vou fazer um arroz anormal arroz com cenoura se tiver cenoura eu acho que não tem mas vou ver se tem Maria dá no sasso mamãe tá frio aqui não pera lá gente já que eu volto meninas vocês tão conseguindo me ver? tô cortando a abobrinha ó aí gente dá a impressão que vocês não tão me vendo ó cortando a abobrinha cortei o alho pra refogar ali junto com o arroz sabe? gente a abobrinha ó tem um cheiro divino né? ó não tá água na boca é uma delícia né? e... é isso aí a linguiça tá ali congelada eu nunca tiro a linguiça pra fora gente porque a linguiça é vacina se eu cortar aí já que tá né? ela não tem osso nada então é uma facinha só não tem dificuldade que um frango teria ou uma carne de osso né? e se vocês escutarem ó a voz me abacada porque vocês estão em cima de uma tampa de um liquidificador entendeu? ó fiz a misturinha aqui vou mostrar pra vocês ó ó ó gente aqui abobrinha né? e alho misturado também ó dá uma picada melhor nessa abobrinha e tá ali tudo certinho olha a linguiça tá aqui ó delícia e aqui é abobrinha e beterraba que eu tirei e o meu arrozinho aqui delicioso e essa é a noite linda que Deus nos deu ó aquela hora tava um cérebro lindo né? agora é uma noite linda meninas minha jantinha simples de hoje ó que eu coloquei da Maria que é esfriando o vejão tá escondido aqui tá gente ela não gosta de comida muito de bebezinho sabe? cheio de caldinho a Maria ela tá gostando assim agora ó tá vendo? a linguiça tá aqui ó uma delícia gente essa é a linguiça ai que delícia 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 agora eu vou jantar ó aqui tem abobrinha escondida no meio do arroz que eu tinha feito né? e é isso vem jantar comigo amigas vem 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 já enchi meu litrinho de água camarilha Borges me deu muito feliz amiga obrigada pelo carinho e agora eu vou já jantei também eu vou pôr do lado da cama pra né na hora que for dormir filha não pisa na cama com chinelo não e é isso gente daí eu trouxe a coisinha da Maria também ó que a Sandra enviou ó ui vai cair da Minnie ó eu lavei que ela recebou tudo de gordura de linguiça mas meninas lindas olha o que a minha criança faz olha o traz o travesseiro aqui e deixa aqui eu não gosto que faz isso por que gente no chão por mais que eu limpei faxinei sabe pode ter a aranhinha pode ter formiga né no ventre no travesseiro aí depois vai deitar né perigoso entrar no ouvido na verdade mas ela não tem noção dos perigos né então a gente corrige isso na verdade a gente explica a gente senta conversa na verdade tudo com conversa se resolve ó tô arrumando o cantinho dela ali ó já comecei a arrumar aqui ó tá vendo aí eu coloco como tá não tá tão frio eu coloco isso aqui pra ela dormir aí deixa assim ó bem protegido ó tirei essas bruxas daqui olha não cai mesmo nossa tô socando o computador ali não cai aí vou guardar essas coisinhas aqui ó né que fica aqui e gente vou ler blibia daqui a pouquinho meninas lindas escovei meus dentes escovei os dentes da Maria né aí já apaguei a luz lá da cozinha ó deixa escuro só deixa do quarto ligada por enquanto né mas daqui a pouco já vai apagar só fica do banheiro ó tá com esse look aqui Maria tá aqui ó acabei de pôr essa blusinha nela ela tava com aquela ali de man é sem manguinha né na verdade de calor aí como ela vai dormir esfria né pra de noite o bracinho dela fica de fora pra não ficar gelada ai gente que mosquito gente tem gente perlonga aqui aí abaixei a coberta ó tá assim tá vendo a dona ruby ó cabelo lindo né chique dona ruby muito chique você vai apagar a luz? então tá bom vai lá eu coloco o chinelinho no pé quem diz que coloca sobe na caminha e ficou escuro eita estou aqui para encerrar esse vlog gente quem nunca nunca todo dia chegue com essa cara assim ó quase não consegue abrir o olho né agora eu vou encerrar o vlog vão nos canais as minhas três parcerias são todas aqui embaixo tá eu vou né agora fazer madeira da mania dormir né agora é onze e pouco da noite onze e sete por aí e arrumei ali uma madeirinha dela tudo ó e gente o leite a madeira tá escuro né essa fica a luz do banheiro e a boneca tá aqui esse boneca aqui gente um beijo pra vocês fiquem com Deus até o próximo vlog tchau